Uma das pedras preciosas mais caras que existem em uma das regiões mais miseráveis do país. O Fantástico vai mostrar como funcionava um esquema internacional para explorar ilegalmente a turmalina Paraíba e levá-la para fora do Brasil. Os repórteres Maurício Ferraz e Alain Graça Ferreira revelam como a turmalina Paraíba chegava à Tailândia, um esquema que teria conexão com um dos grupos terroristas mais temidos do mundo. Sertão da Paraíba, cidade de Salgadinho, distrito de São José da Batalha. É uma das regiões mais pobres do país, mas guarda um tesouro valioso 40 metros debaixo da terra. Estamos descendo, vai ficando escuro, passa bem próximo da parede. O Fantástico teve acesso a esta mina, que funcionava até janeiro deste ano, sem autorização, sem segurança e com pouquíssima circulação de ar e iluminação. Você anda, 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 vai faltando ar. Em alguns pontos da mina, o que liga um túnel ao outro é um buraco de 15, 20 metros, como este aqui. Eles colocam madeira e a gente tem que confiar nisso aqui, né? Este lugar está no centro de uma fraude internacional que envolvia empresários do Brasil e compradores estrangeiros. Entre eles, este homem, do Afeganistão, suspeito de envolvimento com um dos principais grupos terroristas do mundo, a Al-Qaeda. Apesar da precariedade e dos riscos, uma preocupação que a empresa tinha, né? Eles fecharam os túneis com um grade. As grades são para evitar o roubo da pedra preciosa, que era explorada ilegalmente aqui. Os garimpeiros chamam isso aqui de caulim, tipo de uma argila. E é geralmente aqui que eles encontram a turmalina tão preciosa. A turmalina paraíba, uma das pedras mais raras, mais caras e mais procuradas do mundo. Mais rara até que o diamante. É uma das gemas mais caras que se tem, pela raridade, né? Porque o diamante, na verdade, geologicamente falando, não é tão raro quanto se pensa. A turmalina paraíba, devido ao seu neon, essa cor, com essa grande luz que ela tem, ela impressiona os olhos de todo e qualquer consumidor. Nós podemos ter aí valores que podem começar de 15 mil reais, 20 mil reais e atingir até 200 mil reais por quilate. Um quilate corresponde a 200 miligramas. O nome paraíba vem do estado onde ela foi descoberta. Existem outras variações de turmalina, nenhuma tão valiosa como esta. Além da Paraíba, mais três lugares do mundo produzem esse tipo de turmalina. No Brasil, no Rio Grande do Norte e na África, na Nigéria e Moçambique. Mas nenhum deles oferece uma pedra de maior qualidade do que São José da Batalha. São as melhores ocorrências do mundo na Paraíba. Durante dois anos, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal investigaram Minas da Quê. Também acompanharam os passos de garimpeiros e empresários no Brasil e no exterior, com a ajuda do FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos. Assim, desvendaram o esquema de exploração ilegal das turmalinas Paraíba. Duas pessoas falam nesta gravação feita com autorização da Justiça em março do ano passado. Ranieri Adário e Sebastião Lourenço. Ranieri seria um dos donos da empresa Parazul Mineração, que explorava sem autorização a mina que você viu no começo da reportagem. Segundo a investigação, Sebastião era um dos líderes do grupo e o responsável pela venda das pedras. Essa turmalina, a partir do momento em que ela é extraída, ela é ensacada, transportada para Parelhas, no município do Rio Grande do Norte. Em Parelhas fica a sede da Mineração Terra Branca, empresa que tem autorização do Departamento Nacional de Produção Mineral para extrair pedras preciosas. Sebastião é um dos investidores aqui. O irmão de Ranieri, Ricardo, é um dos donos. Aqui, as turmalinas raríssimas eram misturadas com outras de menor valor. De acordo com a investigação, essa fraude era uma forma de tentar legalizar a exploração clandestina. Era feito dessa forma porque a organização criminosa não tinha autorização para lavrar turmalina Paraíba na mina de São José da Batalha, mas tinha autorização para lavrar em Parelhas. De Parelhas, elas iam para o governo do Valadares, onde elas eram lapidadas e de lá elas eram remetidas para o exterior. Estas imagens feitas por agentes do FBI em fevereiro do ano passado mostram Sebastião vendendo turmalina Paraíba extraída ilegalmente em uma feira na cidade de Tucson, no Arizona, Estados Unidos. Segundo a PF, em apenas cinco dias, o grupo teria faturado um milhão de dólares. Ranieri e Sebastião estão entre oito pessoas suspeitas de integrar a quadrilha. Sebastião e outros cinco foram presos. Ranieri está foragido. O outro homem que segue livre é o cidadão do Afeganistão, Zair Azizi. Era um financiador do grupo aqui no Brasil. Aquelas pedras eram enviadas de alguma forma para ele e ele vendia essas pedras em vários locais do mundo. O esquema foi denunciado por um brasileiro especialista em pedras preciosas que prestava serviços ao grupo. No depoimento gravado pela Polícia Federal, o homem faz uma afirmação sobre Azizi. Nesse pertence ao Caida. Ele pertence ao Caida. A PF investigou essa alegação. Descobriu que o afegão está proibido de entrar no Brasil desde 2005, quando chegou aqui com um passaporte falso. Na época, as embaixadas do Brasil nas duas cidades onde ele tem casas, Islamabad, no Paquistão, e Bangkok, na Tailândia, enviaram telegramas para o Ministério das Relações Exteriores, listando as suspeitas contra Azizi. O texto diz que há alegações que Zair Azizi estaria envolvido com os crimes de lavagem de dinheiro, contrabando de joias, tráfico de drogas e subsídio ao terrorismo. A direção da Polícia Federal diz não ter encontrado provas concretas ligando Azizi a grupos terroristas. É bom frisar que são apenas suspeitas. No Brasil, não é crime financiar o terrorismo. O Congresso Nacional Brasileiro em nenhum momento editou lei que tipifique o crime do terrorismo. O Fantástico viajou até Bangkok, na Tailândia, para procurar uma das lojas do afegão Zair Azizi, naquele país. A jornalista Mariana Aldano foi até o centro comercial, onde se vendem apenas pedras preciosas. Aqui, Paraíba é sinônimo de luxo e riqueza. Olha, bastou dar uma voltinha aqui no shopping, que a gente já encontrou uma prateleira cheia de turmalina Paraíba. Azizi Enterprises. Depois de passar pelo controle de segurança, a gente conseguiu chegar aqui até uma das lojas do Azizi. Vamos ver se eles dão autorização e mostram para a gente a turmalina Paraíba. A partir deste momento, não temos mais imagens. Após se identificar como jornalista, a repórter é obrigada a apagar o que tinha filmado. Ok. Mas ela continua a gravar o áudio. O homem diz que o chefe é o Sr. Azizi e que ele não está. Segundo a investigação, era de escritórios como esse que Azizi acompanhava seus negócios no Brasil em tempo real por câmeras de segurança. Nesta gravação, em novembro do ano passado, Azizi, em Bangkok, conversa com Sebastião, na Paraíba. Falou. Oi. Oi, Azizi. O afegão deixa claro que consegue ver o brasileiro. É que é assim, o senhor? Em nota, o advogado de Sebastião Lourenço afirma que Sebastião e Azizi se conhecem há muitos anos e que o afegão é um cliente importante. Ele nega que Sebastião comercialize pedras da Parazul, a empresa que extraia ilegalmente a turmalina Paraíba. O advogado de Ranieri Adário também nega as acusações e diz que seu cliente não é mais sócio da empresa. Ranieri foi vítima também dos que hoje administram a Parazul. O irmão de Ranieri, Ricardo, também falou. Ele é dono da mineração Terra Branca, empresa do Rio Grande do Norte, onde, segundo a investigação, as pedras eram repassadas como legais. Nós não temos nenhum vínculo com o que acontece na Paraíba e para lá. Ele também afirma que não tem nenhum tipo de relação com o irmão. Não vejo, não vi, não frequenta a minha casa. O Ministério Público Federal irá processar essas pessoas por organização criminosa, com tentáculos internacionais, crime de usurpação de bem da União, crime ambiental. Toda essa riqueza, ela ia parar no exterior sem qualquer benefício para a comunidade. Eles cavavam de uma forma rudimentar, absolutamente precária. situação que o Fantástico registrou, caminhando com cuidado, pela mina em São José da Batalha. Tudo muito improvisado, olha só a fiação molhada. A madeira que faz o escuramento está bem podre, úmida. Eram nessas condições que os garimpeiros trabalhavam aqui. Não dá para seguir não, né, Edu? Não, essa parte aqui já é mais perigosa. Não posso ver! Não vai não, vai embora! Ufa!